Nesses dias mais frios, a gente sempre quer um agasalho quentinho, um cobertor. Você sabia que os animais também precisam desses cuidados? Pois é, a procura nos pet shops por roupinha sempre aumenta neste período e os animais que vivem nos zoológicos também precisam de mais atenção. É o tempo esfriar que o Jorge corre para o pet shop em busca de acessórios para aquecer os animais de estimação. A preocupação para o construtor civil é grande, afinal, ele tem nove cães. Sempre tem a preocupação, sempre tem, de preparar o lugar, de ajeitar de uma maneira que fique mais adequada, mais confortável para as criaturas. Os cãezinhos estão bem cuidados. Ah, eles agradecem. As roupas verdadeiros agasalhos são as mais procuradas nessa época do ano e tem também as camas mais quentes e aconchegantes. A Fernanda, que é dona de banho e tosa, não abre mão do cuidado. Porque eles são como crianças, né? Você precisa agasalhar, porque tem gripe também de cachorro. Então precisa mantê-los bem quentinhos. Já comprou a roupinha? Já, já garantiu a roupinha dele. O cuidado reflete no movimento nas lojas. Segundo a gerente, com a chegada do frio, as vendas aumentam até 10% com relação aos dias normais. A opção não falta. Já tem para todos os gostos, todos os tamanhos, todos os valores. Outono e inverno representam rotina diferente também no zoológico da cidade da criança, em Prudente. Olha só esse banquete. Com as temperaturas mais baixas, é preciso fornecer alimentação mais calórica para os animais? Explica a zootecnista. No inverno, os animais precisam disponibilizar mais energia para poder se manter aquecido. Então a gente disponibiliza alimentos mais calóricos para eles não tirarem das suas reservas corporais e assim não acabarem perdendo peso. E não é só alimentação que ajuda a proteger esses animais do frio, não, viu? O monitoramento para o bem-estar deles é diário e muda conforme a necessidade. Tem até programa para estimular, sabe o quê? Atividade física. A gente também entra com um programa de enriquecimento ambiental mais intenso, para fazer eles se moverem mais. Porque no frio a gente tem a tendência a ficar mais quietinho, mais recolhidinho. Então a gente, com esse enriquecimento ambiental, a gente estimula bastante eles a brincar, a procurar o alimento, a se mexer mais, para também se esquentar mais um pouquinho. O bugio preto, remi, é um privilegiado. Dieta à base de folhas e castanhas. Difícil é fazê-lo comer em frente à câmera. A jiboia celeste tem recanto especial. Ela é tirada de exposição e fica no feno, bem aquecida. Outros animais ganham também cobertores. Cuidado fundamental para garantir boa saúde por muito tempo. Se a gente não tiver esse tipo de cuidado, os animais podem vir a ficar doentes, apresentar algum tipo de enfermidade. Como primata, ele sempre tende a ter gripe. As aves, principalmente, são bastante susceptíveis a doenças respiratórias. Então a gente entra com essa série de cuidados, para evitar que eles fiquem doentes e que eles possam viver bem. Então a gente entra com essa série de cuidados e que eles possam viver bem.